Fala aí galera, beleza? Deixa eu já ajeitar esse áudio aqui Vamos aqui pra uma partidinha, já entrei no meio da partida aqui Deve ter começado agora Vamos jogar aqui uma huntzinha África Vocês devem estar achando estranho, que eu falei que eu não curti jogar com a Sheetek Mas vamos jogar com a Sheetek aqui, já que nós ganhamos ela, né? Tudo que é ganho é bem-vindo, né? Então, ó o barulho, ó o barulho Eita, porra É aqueles lix, tá ligado? Que nunca teve moto na vida Caramba, mas o mapa tá vazio, hein? Pra não achar alguém aqui vai ser difícil Mais fácil eles me acharem Caramba, por que será que eu não tô ouvindo barulho nenhum? Tá melhoradinha, né? Pelo menos vai dar pra ouvir os tiros Caramba, vendo lá fora, tá assoprando forte Achei um Opa, deixa eu fechar essa... Essa chanelinha aqui, cara Distrair Talvez eu não grave até o final da partida, tá galera? Porque é muito... São oito minutos aí, então não sei se eu vou... Decidir fazer umas partidinhas mais rápido aqui no canal Principalmente quando eu não tenho... Calma aí, parceiro Ô, parceiro Você errou? Lógico que você errou Ah, não Ah, eu não posso resistir, né galera? Quando eu encontro uma arminha dessa aqui no chão, né? Aí vocês me... Vocês sabem como que é, né? Teve um vídeo que eu comentei sobre... As snipers... A melhor sniper aqui do jogo Era a Mac Miller e essa daqui, ó São... Essa sniper é muito rápida Olha só Só um sniper fácil de... É... Sei lá Eu ia falar Eu me dou bem com ela Mas existe cara que joga melhor, né? É porque a sniper é boa que você também vai ser Mas eu recomendo, viu? Se alguém aí... Colocou um VIP na conta Sobrou um cash aí E gosta de jogar de sniper Eu recomendo Se for pra arriscar uma sniper Arrisca nela, viu? Ela, pra mim Essa sniper Essa scout Ela dá um show de bola na... Na AX, por exemplo Só não... Não tenho certeza se ela é melhor que a Mac Miller Mas... Mac Miller eu sei também que é uma sniper do caramba Pra mim a sniper tem que ser rápida Porque os movimentos nesse jogo aqui É um FPS de movimento rápido Então... Se você não for rápido Você dorme no ponto O cara já tinha baixado Pra pegar Confundiu o galho ali com... Com alguém Putz Nossa senhora Não sei se tem alguém aqui, cara Pareceu ter alguém correndo ali, ó Costinha fazer o que, né, cara? Quer dizer que se eu encontrar você pelas costas Então eu não posso te matar É isso? Me responde Tem que falar com a... Tem que falar com a Lugue fazer isso Então colocar uma proteção na costa Eu mato o cara do jeito que eu ve, cara Se tiver de lado, de costa, de frente Eu vou atirar no C do mesmo jeito Corre, não Eu vi você, rapaz Pensou que ia fugir de mim, né? Mas não vai, não E aí, galera? O que vocês estão achando do canal aí? Tá fraco ainda? Vai melhorar, vai melhorar Olha ela aqui de novo, ó Vamos ter mais uma chance ainda de brincar com ela Esse vídeo aqui vai ser com Scott e... E Sheetec das Olimpíadas Das Olimpíadas Acordei agora, cara Tô... Tô num sono Nossa Senhora Olha Vocês sacaram que tem uma distância boa, né? Tem uma distância boa, né? Vai começar a falação Puxa, apertei não Tô puxito Cara, já ficou puto, já Pulou, ficou fácil, hein? Deixa o cara tá inventando que a internet dele é lenta Não acredito muito não, cara Se a internet é um lixo, o que eu posso fazer? Tá tendo tiroteio aqui, ó Não sei se é aqui na esquerda ou aqui, ó Correu lá Eita Meliante tá por aqui, ó Ele ali Fica ligado Porque às vezes tem alguém na costa dele Essa sniper aqui é uma delícia pra jogar Ó Dog facinho pra gente aqui Caramba Ela fodeu mesmo, hein, velho Ih, caralho Correu fácil Cadê o pessoal desse daqui? Encheu mais o mapa já Cadê os caras aí? Cadê os caras aqui, pô? Cadê os caras aqui, pô? Ô, Jesus Ó, tá tendo troca de tira ali, ó Tá tendo troca de tira aí Ó lá, ó lá Meu Deus do céu, Marcos Para de puxar a mira, Marcos Tá voltando, ó Nossa, pegou costa Ah, por que que não spawnando o mapa, pô? Era pra ter explotado o mapa Eu ainda achei até que era lentona demais Ah, ele matou eu aqui A arma tá aqui ainda Nossa senhora Matou porque não quis, hein, cara Sabia que ele tava umas canas atrás de mim já Pra cima Pra cima Fica ligeiro nessa parte do mapa ali, ó Lado direito ali sempre tem, ó Ó, correu ali, ó Vai sair aqui, ó Falei Ah, se a sniper não me interessa, não Oh, ia morrer mais um ali Espero que tenha gostado aí Falou, galera Tchau, tchau 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 Tchau